Não Tenho Equilíbrio Não Tenho Equilíbrio Não Tenho Equilíbrio Não Tenho Equilíbrio Se me dedicar vou ficar no topo do mundo Onde virem tudo vem de perto Traz o céu poder tocar no topo do mundo Meus sonhos vivam, meu encontro Terem asas pra voar no topo do mundo Mais uma vez, sempre a lutar O meu sonho vou alcançar Posso sentir, vou chegar Alto eu vou subir, subir No, no topo do mundo Onde virem tudo vem de perto Traz o céu poder tocar no topo do mundo Meus sonhos vivam, meu encontro Terem asas pra voar no topo do mundo Onde virem tudo vem de perto Quase o céu poder tocar no topo do mundo Meus sonhos vivam, meu encontro Terem asas pra voar no topo do mundo Terem asas pra voar no topo do mundo Sobrando A CIDADE NO BRASIL